bom fala e galera mais um vídeo aqui do canal senadores pra vocês e vamos fazer aqui um vídeo de agradecimento a o dono do ferrari maio black e tania cristina voltando a cristina ela não tem um canal ele é do meu reforço né pra fazer tarefas e ela me ajudou bastante a chegar a 33 inscritos ela me ajudou muito na época eu tava com 12 10 inscritos e graças a ela já chegamos a 33 e a gente foi crescendo aos poucos chegamos a 36 e depois graças ao dono do ferrari né bom a gente não se conhece pessoalmente mas a gente é amigo meio que virtual né graças a ele é a gente chegou a 40 inscritos eu vou mandar um salve aqui para dono ferrari um salve para o mago do black nosso grande amigo mago do black e o nosso grande amigo também o é nossa grande amiga tiana cristina né que é a minha professora de reforço eu sei é meio estranho né mas fazer o que bom então tá aí o agradecimento a vocês três que me ajudaram a chegar 40 inscritos né menos de um ano de canal já chegamos a 40 inscritos né uma coisa inesperada minha uns eu não pensei que ia chegar assim tão rápido né menos de um ano menos de um ano menos de um ano já chegamos a 40 inscritos né então tá aí meu agradecimento para vocês não só vocês como meu amigo meus amigos da escola também me ajudaram né e bastante gente também como meu melhor amigo caio caio vinicius com certeza não tá vendo meu vídeo aqui agora de agradecimento mas ele me ajudou e tá aí meu agradecimento aliás eu acho que tem um mundo de gente que duvida que eu sou um grande fã do cena então pessoal vou ter que dar um corte aqui para trazer para vocês uma coisa que no cena 28 eu trouxe beleza só esperem só um pouquinho hein mano só esperem bom galera voltei e olha só o que eu trouxe aqui para vocês ui caramba caiu ui caramba caiu opa peraí é que aqui também é o contrário mas para mim também é o contrário mas para vocês vão estar do jeito certo vocês sabem o que que é isso peraí ui caramba vou ter que cortar mais uma vez aqui galera esperem bom galera voltei então é só isso aqui mano isso mesmo rapaziada olha só isso a miniatura totalmente quebrada da McLaren de 88 do cena eu sei mas é tipo minha irmã né e sabe como são mais novos assim caraca eu perdi o meu volante mano eu perdi o meu volante velho olha só isso cadê o cadê o volante do boneco aqui velho meu Deus tá saindo o boneco como tá saindo o boneco galera olha só isso olha só que que estranho é para virar a cabeça do cena aqui ó no mini cena tá quebrado mano ah velho nem nem o cockpit fazer o que né mas bom tá aí meu agradecimento para vocês muito obrigado mesmo eu não sei o que falar tá então é isso galera espero que vocês tenham gostado dê um like favorito se inscreva no canal se você não for inscrito ainda ativa o sininho e as notificações para você ser notificado dos próximos vídeos e atualizações aqui no canal eu vou ficando por aqui e até a próxima fui tchau pessoal até sábado sei lá tchau tchau